Easy Help, para você comprar agora, seu computador, a pronta entrega, certo? Exatamente, um super pacotão, um Atom XP com impressora, monitor de 15 polegadas, fax mode, está um pacotão imperdível, está por R$ 2.049,00 à vista, ou você pode financiar em 0 mais 24 de R$ 143,52, leva agora a pronta entrega, começa a pagar primeiro para 60 dias, só não compra quem não quer ir. Isso mesmo, e a pronta entrega retira na hora, tem outras configurações também a pronta entrega, tem vários preços para corporativo, você que quer preço especial, atendimento personalizado, Easy Help... Os computadores também, tem uma linha de crédito excepcional para você, não perca essa oportunidade. Tudo para você comprar seu computador e ficar tranquilo, com garantia total de quem está no mercado há mais de 10 anos, certo? Exatamente, só no Shopping Tour há quase 8 anos. Easy Help, aqui na Vila Carrão. Avenida Conselheiro Carrão, 3190, 69424299. Morumbi. Roque Petroni Júnior, 519, telefone é 5833435. Interlagos. Avenida Interlagos, 3698, telefone é 56318840. Não deixe, não fique rodando por aí, vem para Easy Help, vai fazer um grande negócio. A pronta entrega. Vem correndo.